Estava aqui conversando agora sobre como foi escolher um parco preto pra ser emocionado Perde sua preta em praça pública De maneira única Com o objetivo de mostrar que no gesto simples está O jeito de revolucionar O jeito de revolucionar O jeito de revolucionar Perde sua preta em praça pública De maneira única Com o objetivo de mostrar que no gesto simples está O jeito de revolucionar O jeito de revolucionar O jeito de revolucionar Oh, preta, hoje nós...